Os alagamentos no Espírito Santo continuam causando problemas à população. Nessa quinta-feira, 26 de dezembro, moradores dos bairros alagados Jardins Garanhuns, Portal das Gaças, entre outros, ocuparam a Rodovia do Sol, a principal estrada de acesso de Vitória ao sul do estado, impedindo a passagem dos carros. O objetivo, cobrar do prefeito Rodinei Miranda, que cumpre a promessa de criar vazão para o rio Jucu, atenuando a enchente. Aqui nós estamos na Rodovia do Sol. A galera está fazendo o protesto aqui, porque o prefeito prometeu hoje, às 16 horas, abrir aqui uma vala aqui, ó, para a água, e pô, aí dá para o mar. Aí o papo ficou satisfeito, opa, agora não vão sair da água. Aí vem a RodoSol e não deixou fazer o buraco aqui no meio da pista. Assim é o papo que está dando aí, né? Aí agora definiram, vamos fazer, nós vamos cavar só lá para enganar o povo. Quero ver cortar a pista aqui. Aí vão começar de lá, do mar, para vir para cá. Então vamos aguardar até a hora que chegar aqui na pista, que eu não acredito, porque eles falam que vão quebrar, porque tem fibra ótica, tem cano da Cezã, telemar, tudo passando aqui. Se cortar aqui a Viuvalon vai quebrar isso tudo, entendeu? Sei de água, tudo um metro e meio, as casas dos bairros aqui, todo mundo está lotado de água, ninguém consegue nem estar lá abandonado. Nós estamos aqui, as casas estão lá, ó. Só que é o seguinte, nós precisamos entender que ali tem famílias de ônibus que estão com casa alagada lá e deixaram os filhos com a vizinha, com a avó, e nós temos que liberar e não tem como liberar só os ônibus. Se tivesse como liberar só os ônibus, nós liberaríamos, mas não tem como. Então a minha sugestão democrática é que nós seguramos até as nove horas, de nove horas em diante, liberamos dez minutos, fechamos dez minutos, e assim nós vamos seguir para a noite. Quem é famoso nem liberar? A gente só quer que faça o trabalho que a prefeitura tem que fazer e não faz nada. Só isso que a gente quer, a gente não quer mais nada. A gente está morando já debaixo d'água, cara. Não tem como morar debaixo d'água, não. Tem que mudar essa situação. Todo fim de ano é isso aí. Se a gente liberar a pista vai ser mais quatro anos sem fazer nada. O prefeito está na boa, está na cobertura, e a gente está aqui dentro d'água.